A carnitina é tri-hidrox-tri-amino-butirato. Então a carnitina é dependente do butirato que vem do meu intestino. O que a carnitina faz? A carnitina pega a gordura que está no meu sangue, circulando em volta das minhas células, e pega e joga ela para dentro do motor da célula. A carnitina é um transportador de gordura. Se eu não tenho transportador de gordura, o que acontece? Eu não consigo pegar a gordura que está no meu sangue e queimar. Eu não consigo queimá-la. Se eu não consigo queimá-la, qual é a consequência? Eu engordo e eu não tenho energia. Por isso do cansaço. Por isso que fibromialgia é dor e cansaço. Diretamente relacionado ao butirato. Não é só isso, tem muito mais coisas. Então esse mal funcionamento do motor da célula, e o nome desse motor é mitocôndria, está diretamente relacionado com a fibromialgia. Por isso que você fala que a fibromialgia é uma disfunção mitocondrial. Então essa disfunção mitocondrial, pelo mal funcionamento, seja em número de mitocôndrias, porque a mitocôndria é adaptável ao nosso organismo. Então, se eu levo uma vida sedentária, eu tenho lá um trilhão de mitocôndrias. Se eu já levo uma vida forte, esportiva, ou exijo do meu corpo, eu já tenho 3, 5 trilhões de mitocôndrias. E as mitocôndrias, além de produzir energia, produzem outras inúmeras moléculas. Vamos aí. Vamos aí.